Muitos querem ter o abrigo e o consolo da rainha Muitos querem ter o abrigo e o consolo da rainha Mas se esquecem de obedecer Seu comando de sabedoria Mas se esquecem de obedecer Seu comando de sabedoria Eu andava pelas trevas Bem atento para não cair Eu andava pelas trevas Bem atento para não cair Reparei muitas almas cegas Não queriam se redimir Reparei muitas almas cegas Não queriam se redimir A batalha está cerrada É preciso se alertar A batalha está cerrada É preciso se alertar Com a ajuda dos seres divinos Meus irmãos vamos alcançar Com a ajuda dos seres divinos Meus irmãos vamos alcançar Alcançar a perfeição Que o mestre está a perfeição Que o mestre está a pedir Honrando o seu sagrado dom De amar sem exigir Honrando o seu sagrado dom De amar sem exigir É necessário essa firmeza A hora é essa O lugar é aqui O time só é positivo Para quem quer se corrigir O time só é positivo Para quem quer se corrigir O time só é positivo Para quem quer se corrigir